Nesse caso específico, o motorista da van aguardou no local, foi submetido ao teste do bafômetro e constatou que não tinha ingerido bebida alcoólica. A perícia esteve no local, agora vamos aguardar o resultado, o laudo pericial, para verificar se ele estava em velocidade compatível para o local. Como você viu, o ciclista entrou na contramão e, mesmo assim, a gente tem que observar se o motorista da van estava em uma velocidade adequada para o local. Doutor, e vale a gente lembrar aqui também que ciclista, ele faz parte do trânsito. E assim como motociclista, como motoristas, também deve respeitar o código de trânsito brasileiro. Por exemplo, não trafegar na contramão. Com certeza, a lei é feita para todos que utilizam moto, veículo, bicicleta e devem ser respeitadas. Marcelo, infelizmente, nesse momento crítico que nós estamos vivenciando na pandemia, nós temos observado também que houve um aumento considerável de sinistro. comparando janeiro e fevereiro do ano passado com janeiro e fevereiro desse ano, nós tivemos uma acréscima aí de 20%. Por que, doutor? Por que o senhor atribui esse aumento? O que está acontecendo se a gente deveria ter uma circulação menor de veículos nas ruas? Os acidentes na contramão disso estão aumentando? Mariana, são vários fatores. O estresse natural em relação ao momento crítico que estamos vivendo, o aumento de veículos, principalmente motocicleta e bicicleta, porque a pessoa, para evitar aglomeração dos ônibus, está utilizando mais a moto. Então, tudo isso, a imperícia, a negligência, tudo isso tem contribuído para que esse sinistro possa venha a acontecer. E o aumento das entregas também, né? A gente está pedindo mais comida, mais coisa pela internet, mais motoristas, mais motociclistas nas ruas. Muitas vezes eles ali, coitados também, doidos para chegar logo, para fazer o maior número de entregas possível. E aí acabam, muitas vezes, correndo um pouquinho mais, passando ali em alguma sinalização e os acidentes acontecem. Então, fico alerta do doutor, né, Marcelo? Exatamente. Doutor, para a gente encerrar, como é que está a fiscalização? Na questão do trânsito, de uma forma geral, porque com a pandemia existe a preocupação, todos os cuidados, para que os profissionais que estão ali fazendo algum tipo de fiscalização não sejam contaminados. Mas as fiscalizações estão acontecendo da mesma maneira como aconteciam antes da pandemia? Com certeza. As forças de segurança são essenciais e nós temos trabalhado diuturnamente no sentido de dar segurança a toda a população.